Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galerinha, é o seguinte, muito, muito obrigado por todo mundo que tá chegando aqui agora. Já sabe, se não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comenta e compartilhe. Não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, que é o arroba QG do B oficial. O link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Por lá vocês podem deixar dicas e sugestões para os próximos vídeos. Beleza? Dito isso, bora pro vídeo de hoje, porque o vídeo de hoje é bem curtinho, bem rapidinho. Eu vou mostrar pra vocês as latas colecionáveis da Santa Edviges. Pra quem não sabe, a Santa Edviges é uma empresa especializada em biscoitinhos, tá vendo aqui? Biscoitinhos de leite, tá? Mini cookies com gotas de chocolate. Eles têm diversos sabores, tá? Tem tanto com gotas de chocolate, como só o cookie mesmo normal, sem o chocolate em si, tá? E, vira e mexe, todos os anos eles lançam uma coleção diferente de suas latas. Inclusive, nós temos a coleção deles, Natalina, que eu vou mostrar aqui nos próximos vídeos, tá? Bem no futuro. Aguarda esse vídeo, porque vai sair. Só que hoje, a gente decidiu mostrar pra vocês a coleção deles de Liga da Justiça. Essa coleção, eles lançaram em 2021, tá? Então, bem recente aí. E traz, em cada lata, um personagem diferente de Liga da Justiça, tá? Muito bacana a ideia, muito legal. Tem muita gente que coleciona, tá? Todas as coleções que eles lançam. E essa é, sem dúvida, uma das minhas preferidas. De todas as cinco latinhas, eu tenho três aqui, e eu vou mostrar hoje pra vocês, tá? Vamos começar com o da Mulher Maravilha. Nós temos aqui... Santa Edviges. A câmera não quer focar. Temos aqui o símbolo, né? Wonder Woman. O W da Mulher Maravilha. É um relevo, tá, galerinha? Então, é como se fosse um 3D mesmo. Alto relevo, muito bacana. Aqui do lado, deixa eu ver se a câmera vai focar. Nós temos o símbolo da Just League, né? Da Liga da Justiça. E aqui, nas laterais, nós temos a imagem de cada super-herói. Então, no caso, essa é da nossa querida Mulher Maravilha. Tá vendo aqui? Santa Edviges, tá? Aqui são os biscoitinhos. 200 gramas. Infelizmente, os nossos acabaram. Então, a gente usa as embalagens pra guardar itens colecionáveis. Mas é muito gostoso. Aqui do lado, nós temos o símbolo oficial da Liga da Justiça. Aqui nós temos a tiara. E a nossa linda Mulher Maravilha. Beleza? Vocês vão reparar que em cada latinha segue o mesmo padrão. Então, aqui em cima nós temos o símbolo, que representou o super-herói. E, nas laterais, a imagem de cada um. Então, essa aqui foi a nossa primeira latinha da Mulher Maravilha. Temos também do Ciborgue, tá? Então, aqui nós temos Liga da Justiça. Em alto relevo, o símbolo oficial. Santa Edviges, aqui em cima. E, na lateral da latinha, nós temos o nosso super-herói Ciborgue. Muito bonita essa lata também. Ela tem essa tonalidade de azul, que deixa tudo mais bem feito ainda. Aqui nós temos a parceria entre a DC e a Warner Brothers. Com o lançamento dos filmes. Mais uma vez, o símbolo oficial da Liga da Justiça. E, aqui, o Ciborgue. Lembrando que é uma empresa brasileira, tá, pessoal? Deixa eu só ver o que a gente tem aqui dentro. Nós temos alguns itens aqui de cinema. Eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês os nossos achados de filmes. Então, muito em breve esse vídeo vai sair. Mas é isso. Por enquanto, a gente usa, né, as latinhas como um meio de guardar outras coleções. Enfim, papel, itens de escritório. Elas são bem úteis mesmo. Lembrando que essa não é a única coleção. Todos os anos, a empresa, ela fabrica várias outras coleções. Então, cada ano, ela tá com uma coleção diferente, tá? Sempre nesse formato em lata, muito bonito. E aí, nós temos também aqui a do Batman. Talvez aí o personagem preferido da maioria, né? Aqui nós temos o símbolo, o morcego, tá? Mesma coisa, alto relevo. A latinha nessa tonalidade mais escura. Aqui nós temos o Batman. Nossa, a câmera hoje tá uma beleza. Santa e de Viges. Os Cooks. Lembrando que cada latinha vem com um pacotinho de 200 gramas. E Liga da Justiça. Pra quem tiver curiosidade, todas essas eu adquiri no atacadão, tá? No supermercado atacadão. Garanto que se vocês forem em algum atacadão, vocês com certeza vão encontrar produtos dessa marca de Santa e de Viges. É muito, muito fácil de encontrar. Deixa eu ver aqui rapidinho o que nós temos aqui dentro. Ah, galerinha. Aqui nós temos figurinhas. Infelizmente, não são da Copa. Mas são as figurinhas de Mopu. Masters of the Universe. Inclusive, tem vídeo aqui no canal mostrando esse álbum de figurinhas, tá? E aí, aqui nós temos alguns pacotinhos fechados. Se inscreva no canal, galerinha. Porque quando a gente chegar na marca dos 500 inscritos aqui no YouTube, nós vamos sortear alguns brindes, né? Alguns personagens de Kinder Ovo, porque é um dos vídeos que mais tem acesso aqui. E aí eu posso estar mandando também alguns cards, alguns pacotinhos de figurinhas pra estar aumentando, né? O brinde aí de vocês. Tá? Então, assim. Já se inscreva no canal. Não perca nenhum vídeo. Ativa as notificações. Que assim que nós batermos a meta dos 500 inscritos, vai rolar a promoção aqui, beleza? Vocês podem ver, olha. Estão todos fechados. São pacotinhos novos. Tá? Esse daqui é da Masters of the Universe Revelation. É a série oficial da Netflix. E tem vídeo aqui no canal mostrando o álbum de figurinha oficial. Inclusive é um álbum muito bonito, de capa dura. Então, tá aqui. Então, tá aqui. As figurinhas. E mais uma latinha. Bom, pra quem curte colecionar, E principalmente pra quem gosta de guardar pequenos produtos, enfim, coleções. Essas latinhas são ideais. Eu super recomendo. Mais uma vez lembrando, Todas elas são da Santa Ediviges, tá? Cada latinha vem com um pacotinho de 200 gramas de cookies. Muito gostosos também, por sinal. E eu encontrei no supermercado Atacadon. Beleza? Muito fácil. Qualquer Atacadon vocês encontram. Eu já vi em dois Atacadonhas diferentes. Então, acredito eu que em qualquer Atacadon é muito fácil de vocês encontrar. Beleza? Mais uma vez, se inscreva no canal. Ative as notificações. Curta. Comentem. Compartilhe. Não esqueça de seguir a gente lá no Instagram. É o arroba.quedoboficial. E deixar dicas e sugestões para os próximos temas. Tá bom? Por favor, vamos bater essa meta. Eu conto muito com vocês. Da gente conseguir bater esses 500 inscritos. Até o final do ano. Tá? Então, assim. Ajuda a gente aí no canal. Beleza? Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Valeu!